Mas e aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje, eu estou aqui na casa do Renato Garcia. Muitas, muitas pessoas estavam me pedindo pra eu colar aqui. Galera, olha lá, olha quem já apareceu aqui, mano. Bom dia. Bom dia, e tá suave só tomando cafezinho? Eita, ah, mano, você não trouxe pra cá? Eu não trouxe aqui, já veio acompanhando. Mas já tem um ali, mano. Não, mas esse aqui é só pra... Esse é o Big, hein, mano. Esse é o Big. Esse é o Big. Ah, eu nunca vi desse tamanho, mano. É que esse aqui é o único. Ah, não gosto de mexer, mano. Não vai pegar? Não curto, velho. Não vai, vamos lá, então. Ah, mas deixa eu no carro, fazendo favor? Sério? Eu tenho que falar com os outros moleques, mano. Eles não gostam. Tá, beleza. Então vamos deixar esse aqui no carro. Posso colocar minhas malas lá no quarto? Eu vim saber agora, mano, que eu não vou mais dormir em colchão. Tipo assim, você veio dormir em colchão de ar. A última vez. Ah, sabe, Flávia, a gente tava se estruturando, mano. Mas não foi na maldade, mano. Não, 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 não. A gente não tinha realmente condição. Hoje é outra parada. Hoje a gente, graças a Deus, tem orçamento pra isso. Então vamos, vou te mostrar o seu novo quarto, mano. Ah, mano, você é bem-vindo. Ah, é o quarto do Ti, mano? É. O quarto do Ti? Na verdade, o Ti é assim, como o Ti é casado, o Tiago, que ele dorme. Ele não dorme, acho que ele dormiu quatro vezes, que foi muito. Em cinco meses. Ele é casado, ele tem filha, ele tem esposa. Ele quer ter o quarto aqui só por ter. Então, como ele não dorme aqui, então toda vez que chega um visitante... Às vezes ele vem, às vezes ele não vem. Não, ele vem todo dia pra cá. Mas ele não usa o quarto pra Nato, pra ver que não tem nem computador dele aqui. Realmente, ele não usa o quarto. Por quê? É um quarto de emergência pra ele, caso ele brigar com a mulher dele, né, mano? Ah, sim. E caso, já aconteceu onde ele precisava dormir aqui. Ele falou, Nato, eu quero abrir o meu quarto pro visitante. O Clone, Greg, quem chegar aí, aqui, tá ligado? Olha lá, mano, tá evoluindo as coisas, tá vendo, né, velho? Oh, e é suíte, mano. Suíte ainda, mano. Suíte ainda, mano. Pô, louco, no meu tempo aqui não tinha isso, né? Não, não tinha, mano. Tá podendo, graças a Deus, hein, mano? Graças a Deus é mais, mano. Tipo, um conforto maior pras visitantes, né, mano? Graças a Deus. Caminha? Caminha. Se você quiser colocar o computador ali, não sei. Fechou. Se você quiser deixar o Heitor dormindo aqui, você na cama. Ou você aí. Eu sou a visita dele e ele é pra eu visita. Eu sou a visita da minha vida. Eu durmo com meus amigos normal, tá ligado? Não, eu tô tranquilo. Eu acho que eu vou pensar mais um pouco. A Carol tem ciúmes. É, meu nome tem ciúmes, mano. Ah, mano. Eu acho que não dá nada, velho. Vai por mim, mano. Na broderagem, né? Na broderagem. Ah, me apresenta a casa por cima só pra eu saber mais ou menos de quem. Tá, vou apresentar bem por cima mesmo. Já te mostrei algumas coisinhas, mas vou mostrar agora pro seu vlog. Mas, mano, quando você vai ter cinco dias aí, você vai ter o tempo suficiente. Vamos lá, mano. Você tá dormindo do lado do quarto dos caçadores. Gente, tá dormindo do lado mesmo. Que é isso aqui, ó. Vou deixar você apresentar aí, ó. Você tá acendendo isso aqui, ó. Caralho, viado. Top, mano. Massa, né? Legal, mano. Da hora demais. Ai. Ai, ó. Mas, ó. Por que que é previsível? Eu sempre caio nisso, hein, viado? Olha, mano. Tem a luz. Ô, caramba. Oi, por que que é previsível? Eu sempre caio nisso, mano. Olha lá embaixo, vai lá. Não pula lá, tá suave? Tem as pistolas lá embaixo? Não, da hora. Ai, tô feliz. Vai lá, vai lá ver você lá, ó. Não, não quero não. Mano, tem as garagens de moto. Ah, não sei se você não anda de moto. Eu não curto moto, mano. Não curto, né? Mas eu tô ligado que isso aqui fez sucesso no seu canal, aí, mano. Qual? Essa aqui é turbo, né? Essa aqui é turbo. Esse aqui é turbo. Ficou sucesso no Brasil inteiro, turbo. Aqui, ó. Da hora, mano. Da hora. Luca. Vai que não. A voz de moto. Curto moto, aí, Tôzinho? Hã? Curto moto? Curto, já tive e vendi. Que talzão gigante, mano, pra fazer o que bem entender. Tô te empurrando a piscina, hein, mano? Mano, tem piscina também. Galera, vocês pediram tanto, tanto pra eu vir aqui na casa do Renato. Tô ansioso só por um quartinho, ó. Só por um quartinho. Quer que eu te levo lá? Vamos lá. Os meninos já falaram, né? Contei teu irmão, falou que é cabreiro, que é diferente lá, mano. Mano, mas eu quero te mostrar um bagulho aqui na minha casa que eu não tinha quando você veio a primeira vez. Um colchão? Não é. Para, mano. É a parte social, mano. Pra quem não sabe, pessoal, é tipo assim, na primeira casa que eu fui do rei, eu amigavelmente eu fui convidado a dormir no colchão de ar furado, né, mano? Ah, você ainda tá reclamando? Não tinha par, não tinha colchão. Ah, eu não tinha colchão nem pra mim direito. Não, mas as coisas mudam agora. Ah, agora você tá no... Essa cena aqui, mano. Então, mano, agora tem área social pra gente, mano. Tem timbolinho, tem sofazinho, tem Play 4. Play 4 ali. Narguido, tá aqui em curso. Tá se empolgando, hein, jogando aí, ó. Tá errando tudo. E, mano, eu vou tentar te travar pra você não ir naquele quartinho lá. Então, eu tô bom pra ir jogando aqui, ó. Galera, vamos lá. Vamos subir no quartinho, então, já que o Renato não quer ir. Quer que eu vá só, hein, mano? Mano, eu recomendo. Não, só entrar, só pra ver o que tá lá dentro. É o dia, hein? Bom, vamos lá pra esse então. E aí, mano? Esse lugar aqui foi que as ruas estavam piscando, né? Quando eu te liguei na última vez, tava jogando o higiene. É esse quarto aqui, ó. Eu tô interessado é nisso, mano. Eu moro aqui, ó. Foi encontrado nessa casa. Antes da gente morar, a gente chega. E aí, eu te liguei, hein? Riscadaço, mano. É. Deve ter acontecido algumas coisas, né? Quando eu tava jogando ouija, o espírito do tabuleiro ouija, que tipo assim, incide em ser bom, pediu pra eu ajudar você. E aí, quando eu te liguei, tava piscando e tava fechando aquela porta. Sim, mano. Pra quem não viu. Eu encontrei isso aí, porque eu pedi, tipo assim, falei, onde está a sombração dessa casa? Respondi, é teto. No ouija? É, teto, só teto. Subindo no teto, achar uma portinha. Entrei na portinha e achei isso aqui, mano. Parece que é muito antigo. O que é isso aí, mano? O que é isso aqui, mano? Mano, deve ser um bichinho que vem isso aí. Fede aqui, né, mano? Esse quarto fede. Esse quarto fede mesmo. O que você mais queria? A boneca moto suada tá aí. Já tem as velas, já, mano. Já deixa as velas. Vou dormir com ela, mano. Você que sabe, fica à vontade. Mas a regra é o seguinte. Por enquanto eu vou deixar aqui. Eu combinei o seguinte com meus amigos. Não tirar ela do quarto. Porque a gente raramente tira ela do quarto. A gente deixa ela aqui. Então, se você quiser dormir com ela, pega o colchãozinho aqui e dorme com ela, tá ligado? Ah, tem que ser nesse quarto específico. Só, a gente não tira ela da casa. Tipo, a gente já tenta tirar ela da casa, não dá. Primeiro que não dá. Segundo, que os meninos não querem a boneca no quarto deles, não querem a na sala. Não, tem que ficar aqui, ó. Tá. Tipo, a regra, tá ligado? Ah, Jepson, vai ficar lá no meu quarto essa boneca do caralho? Mas aqui ela não sai, eu saio. Hã? Aqui ela não sai. Não, fica aqui paradinha. Às vezes muda de lugar só. Tá na primeira gaveta, às vezes ela tá na última. Às vezes ela tá aqui, ó. Encontro muito ela aqui, ó. Muito. Bastante. Sentadinha, senhor. Vamos sair. Vamos deixar pra vir de noite melhor. É, você trouxe o Oja lá, você trouxe tudo aí. Mano, agora com você, eu não entendo nada. Sou bem, não sou nada leigo em si. Sou bem leigo, como é que fala, né? Entra aí, Ritor. Eu não. Foi tomar um cagão, mano. É? Foi cagão, mano. Nossa, vou trazer um cara da equipe aqui. A gente já foi em bastante coisa, a gente já foi em bastante lugar, que era bem complicado, mas, cara, só de ficar na porta aqui já me dá três tipos de arrepia. Mano, essa casa aqui é bem estranha, bem... Só pra entrar, a gente entra, joga e sai correndo e pronto. Mas agora, não tá legal, não. Vamos lá, então. A gente chega de novo. Chega aqui, dá até meu coração. Vou fechar, tá uma postinha aqui, né? Porque senão, você já sabe, né? Esse aqui é meu quarto, tá ligado? Eu queria muito que você trouxesse, tipo, visse-se... Tem alguma coisa aqui também, mano. Que meu quarto, aquele K2, é estranho. Naquele quarto não pega, mas aqui pega o K2. O K2 acende aqui, lá não. O que dá pra fazer, mano? Trouxe um radinho, o Spirit Box. Então, dá pra usar aqui. Dá pra testar aqui? Sim. Eu expliquei pro Renato. Vocês não sabem o que é o Spirit Box? A galera é meu que não sabe. Mas pra galera nova aqui, é o radinho que ele fica passando várias estações. E aí, disso, você... Se você faz uma pergunta, é tipo Ouija tecnológico. Eu acho que vai ser interessante, mano. Vamos fazer um teste, mano. Vamos fazer um teste. Vamos deixar, vamos deixar pra outros vídeos, né? Vamos deixar pra outros vídeos. Vamos só pra mostrar a casa. Vamos lá. À noite, a gente faz as coisas que tem que fazer. Fechou. Seja bem-vindo, mano. Valeu, mano. Mano, não é que eu não gosto. É que eu já senti um negócio muito, cara. Não, só entra, Ataliado. E tenta assim, mano. O cheiro. Olha o cheiro que dá, mano. O cheiro dá pra sentir aqui, cara. Entra, viado. Não vai dar nada, não. Diferente, né, mano? Posso. Lá de casa, Ataliado? Mano, na casa do padre não era tão ruim igual aqui, cara. Na casa do padre estava mais tranquilo do que aqui. Mano, eu não sei ainda o que eu vou fazer aqui. Provavelmente eu vou dele jogar Ouija, eu vou fazer o Spirit Box. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Porque eu praticamente, eu acabei de chegar. Inclusive, vocês podem deixar ideias aqui nos comentários desse vídeo aqui. Porque é uma parada interessante. É uma parada interessante. Eu sei que vocês gostam muito de quando eu venho aqui na casa do rei. Dá um arrepio, né, mano? Aqui que tá hoje? É, então, abri aí pra você ver, ó. Olha aqui, mano. E aqui, ó. Esse vídeo tá riscado, tá vendo, mano? Nossa, tá todo riscado. Eu não sei o que aconteceu. Ele falou o que aconteceu, ó. Mas, ó. E ele tá inteiro, cara? Tem todas as partes? Ah, abri pra ver. Nossa, cheiro ruim, cara. Você sentiu? Tô, tô sentindo. Pode mexer. Não, é diferente dos do meu. Tá todo cheio de vela aqui também, ó. Não consigo tirar ele daqui, cara. Não, não tira. Deixa aí. É? Deixa aí, vai aqui. Mas nós vamos usar? Esse aqui, não sei. O que você acha? Eu tô com o meu no carro, né? Mas eu preciso pedir autorização dos meninos. Porque vocês não sabem, tipo assim, tem outras pessoas que moram aqui na casa. Então, a gente precisa meio que pedir uma autorização pra... Eu trouxe meu Oi, já tá no carro. Eu vou esperar a autorização dos meninos. Falei, mano. Olha essa boneca, cara. Nossa, e tem as velas. Tem as velas já, mano? Deixa aí, hein? Eu não vou mexer nela. Fecha aí. Você pode fazer o que você quiser. Fecha aqui. Eu não vou tocar nessa boneca não. Vamos fazer a noite isso aqui. A gente vê a noite. É o contrário. Vamos deixar aberto pra não fugir, né? Deixa eu demorar aqui. Galera, então eu vou ficando por aqui. Acompanha aí os vídeos. Se inscreve no canal. É bem importante que vocês vejam todos os vídeos. Tá uma baita de uma chuva aqui. Mas em breve vocês vão ver os vídeos aí saindo aí no canal. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a você que ocupou esse vídeo. Valeu e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!